Equipes de resgate lutam nesta terça-feira contra a chuva e a lama na busca por vestígios das 132 vítimas que estavam a bordo do avião, que caiu em uma área montanhosa no sudoeste da China. As esperanças de encontrar sobreviventes são próximas de zero, um dia depois da queda do Boeing 737, provavelmente a catástrofe aérea com o maior número de mortes no país em quase três décadas. As perguntas se acumulam sobre as causas do acidente, que levou a aeronave a perder mais de 8 mil metros de altitude em apenas três minutos, antes de caírem em uma montanha na última segunda-feira. O presidente Xi Jinping ordenou a investigação profunda para que as causas sejam determinadas o mais rápido possível. O voo MU-5735 decolou de Kuming pouco depois de uma da tarde no horário local e perdeu contato quando sobrevoava a cidade de Uzhou. Nos últimos anos, a China se destacou por elogiados padrões de segurança na aviação, apesar do rápido e amplo crescimento do setor nas últimas décadas. O acidente de voo comercial com mais vítimas na China aconteceu em 1994, quando a queda de uma aeronave da China Northwest Airlines provocou a morte de 160 pessoas.